Eu não sou ele, quem te fez chorar Eu não sou ele, porque teimas em fugir de mim Eu não sou ele, quem te quis mudar Eu não sou ele, tens que acreditar em mim És quem eu quero, por ti eu espero, no desespero Se for preciso Guardo o segredo, não tenho medo, por ti eu cedo Esqueço de mim Tu só tens que me deixar entrar, sabes quanto eu te quero amar Não sou só mais um que aí vai Lembra-te de quem não te fez bem Eu não sou ele 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 Quem te gelou o olhar Eu não sou ele Quem te feriu o coração Assim Eu não sou ele Só ti me quero dar Só ti me quero dar Eu não sou ele Porque não te dás a mim Por fim Por fim Por fim És quem eu quero, por ti eu espero, no desespero, se for preciso Guardo o segredo, não tenho medo, por ti eu cedo, esqueço de mim Tu só tens que me deixar entrar, sabes quanto eu te quero amar Não sou só mais um que vai e vai Lembra-te de quem não te fez bem Eu não sou ele 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 Tu só tens que me deixar entrar, sabes quanto eu te quero amar Não sou só mais um que vai e vai Não sou mais um que vai e vai Lembra-te de quem não te fez bem Eu não sou ele 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 Eu não sou ele